Vai voltar a sucession no final desse mês? Eu tô muito ansiosa, porque eu amei a primeira e a segunda temporada dessa série. Não amei a primeira, eu gostei da primeira, mas a segunda é uma obra de arte impecável. Então, estou muito ansiosa pra essa próxima. Voltou o Ted Lasso também, que eu assistia, né? Nossa, eu tô... gente, mas o que é isso? Pigarro? Eu vou assistir Ted Lasso depois que saem mais episódios, né? Não sou palhaça de ficar vendo por semana, né? Não faço isso. É verdade. Terminei Last of Us. Terminei Last of Us. Ah, sim. Eu gostei. Eu gostei bastante, na verdade. Eu gostei muito do último episódio. E defenderei até a morte. Poderia ficar aqui 20 horas fazendo uma live falando por que o Joe não fez nada de errado. Tá? Ele não fez nada de errado. E eu posso defendê-lo até o fim. E eu sei que tem gente que vai falar, não, porque fez, porque é um absurdo, porque, ai, podia salvar, não sei o quê. Ele não fez nada de errado. Ele não fez nada de errado. Uma pessoa com princípios é uma pessoa com princípios. E aí, enfim... Aí, terminei. O meu episódio favorito de toda a série foi o penúltimo. Foi o episódio da Ellie... Aquele episódio, pra mim, é, sei lá, é uma obra de arte. Foi o meu favorito. Eu gostei muito, mesmo, assim... De toda a história, na verdade. Porque, tipo, eu já conhecia muita coisa de Last of Us. Mas eu tive uma outra visão, outras sensações assistindo ao seriado. Gostei bastante. Gostei muito desse episódio do sétimo, né? Que foi o penúltimo. E em ordem de episódios, o meu favorito foi o sétimo. O terceiro. Que, no caso, o terceiro foi o meu segundo favorito. E o quinto, que é o que tem os irmãos lá. Eu achei muito foda também. O penúltimo é o da Ellie... Pra mim, é um episódio que define, tipo... Sei lá... O final da infância, de qualquer infância, de qualquer inocência da Ellie. Sabe? O penúltimo episódio. Penúltimo? São nove? Então foi o oitavo. O meu favorito. Foi o oitavo. O que é que eu vi que foram oito? Acho que White Lotus. Ah, eu terminei White Lotus também. Terminei a segunda temporada. É muito boa. É bem melhor que a primeira. A segunda temporada, na minha opinião. Tá? Eu gostei de tudo da temporada. Eu ri muito. Eu me diverti. Ela tem um suspense que perdura durante os episódios, sabe? Ele é construído nas lacunas da série. E eu gosto muito disso. Porque não é uma série que tu vai ver e pensar... Nossa, é uma série pra você ficar tenso o tempo inteiro. Mas ela não te deixa esquecer que existe um suspense a ser resolvido. Sabe? A Aubrey Plaza, ela é impecável. Perfeita, maravilhosa. Desde Parks e Recreation, sempre amei a lenda. E eu ri muito no último episódio também. E gostei bastante. Tá? Então recomendo aí pra quem quiser assistir. Muito bom. A parte que a Jennifer fala... A Jennifer, no caso, é o nome da mulher mesmo, né? Mas na série chama Tênia. Quando ela fala... These gays, they are trying to murder me. É muito eu diariamente entrando em carro com a Guilherme, véi. Eu diariamente. Sério mesmo. Eu jogando qualquer coisa com a Guilherme, eu penso... This gay... This gay is trying to murder me. Eu juro pra ti. Que é exatamente assim. Porque o jeito que ele joga é totalmente oposto ao meu. Não tem nenhuma condição. Consegue zanquear top 5 aberturas de série? O café pilado da Bel me perguntou. Cara... Em primeiro lugar seria Dexter. A abertura de Dexter. Que é a minha favorita de todos os tempos. Pra sempre. Assim, eu acho. Mas... Tem muitas aberturas legais. Eu gosto da abertura de Ruptura também. Eu gosto da abertura... Da The Morning Show. Eu acho ela bem específica. E boa. A própria... A de Daisy Jones. A própria abertura de Daisy Jones. Eu gosto muito. Muito. Tem tudo a ver, inclusive. Com a série. Ah, a de Game of Thrones é legal também. É legal também. Como eu não sou, tipo, a maior fã de Game of Thrones. Tipo... Eu acho legal. A abertura de The O Sea. É muito boa. E é muito icônica. Aquela música é... Sempre que eu escuto... Eu lembro de The O Sea. Mas é bem velha a série. Então, talvez... Não tenha tanta gente que conheça. A de The Office é boa. Real. Mas a minha favorita, assim... É engraçado. Eu não consigo fazer um top 5. Porque tem várias que ficam, sei lá, empatadas. Ou que eu gosto bastante. Mas em primeiro é a de Dexter. De... Assim, com toda certeza. De... Não. De ou Si. Escrevi assim, ó. De ou Si. Já assistiu Hannibal? Já. O Michael C. Hall é muito bonito mesmo. O que você achou de Dexter e o Blood? Ai... Previsível. Eu achei ela o oposto de Dexter. Eu achei ela previsível. Morna. Ela é boa em alguns episódios. Um ou dois, assim, que eu gostei. Mas, tipo, num geral... Era uma série que eu pensei em... Deveria existir. Não sei. Sabe? Mas... É... Achei que, assim, tipo, foi um bom passatempo, sabe? Esquecível. Acho que é uma palavra que define o que ela foi pra mim. E olha que... É a minha série favorita, né, Dexter? Então eu tava genuinamente ansiosa. Você já assistiu Triângulo da Tristeza? Te amo. Eu não assisti ainda. Eu vou assistir aqui em live, inclusive. Tá? Vou avisar vocês. Mas eu não assisti. Eu não sei nada do filme. Por favor, não me falem. Não extraquem a experiência. A única coisa que eu sei é que ele tem cenas escatológicas, pelo que eu entendi. Sei lá. Mas não sei especificamente tudo o que tem. Não assisti Close. Eu tô esperando entrar no MUBI, né? Vai entrar dia 12 de abril, se eu não me engano. Vai entrar em abril. E aí eu vou assistir. E o Oscar. Eu amei o Oscar. Chorei vendo o discurso do ator lá que ganhou de tudo em todo lugar. Todas as coisas. Todos, todos juntos ao mesmo tempo. Pra sempre. Aí eu passei mal porque eu queria muito que esse filme ganhasse. Ele ganhou. Eu amei. Eu amei a escolha da atriz também. De terem premiado a lenda. Tá? Gostei bastante. E enfim. É um filme também, inclusive, que tem no Amazon Prime, né? Eu achei muito foda isso. Porque o Prime Video tá com uns filmes... Ele tá com um catálogo muito bom. Já tem um tempo que eu falo isso pra vocês. Não puxando sardinha pra nenhum lado. Eu sempre fui aberta em relação a isso com vocês. Mas tem um tempo já que eu tô gostando bastante do catálogo do Prime Video. Inclusive, eu tenho uma lista lá de filmes que eu quero ver em live. E falando em Prime Video ainda, eu voltei a assistir This Is Us. Voltei a assistir This Is Us. Porque vocês lembram que em 2020 eu assistia. Só que daí era uma confusão os episódios. Porque tinha, tipo, uma parte tava no Prime. Outra parte tava na Fox Play. Aí outra parte tava em... Tipo, era uma confusão. Aí eu falei, olha. Eu volto a ver quando tiver de boa pra assistir. Vis. Eu volto a ver assim. Aí eu parei na quarta temporada. Tô continuando agora. Já vi, sei lá. Já tô quase terminando a quarta temporada. Pra ser bem sincera. E tô gostando bastante. Eu gosto muito de This Is Us. Pra mim é uma série que é muito difícil de fazer. Em termos de roteiro. Em termos de, tipo, manter o espectador ali mesmo. Porque é uma série que não tem nada de mais. Sabe? Ela não tem nada de mais. Ela tem situações mundanas. Não tem uma grande história. Não tem um grande... Sabe? Um personagem, assim, que tem todo um destaque e tal. Todos os personagens têm suas complexidades. Eu acho isso muito foda. E eu gosto quando tem bastante personagem. E a gente conhece perfeitamente cada um deles. É muito bom isso de This Is Us. É uma coisa que, por exemplo, eu sempre vejo muita gente comparando com Grey's Anatomy. Por conta de ser emotivo. De ter muita emoção, muito drama e tal. E pra mim, nem se compara. Porque em Grey's Anatomy é um negócio que, tipo assim... O cara quebrou uma perna. Ele vai lá pra ser atendido pela Meredith. E do nada, a Meredith começa a falar a vida dela inteira. Ela fala... Nossa, essa... Essa parte da sua perna que quebrou me lembrou muito uma infância quebrada que eu tive. E ela começa a desabafar pro cara. É um negócio que não tem cabimento. Eu me irritava vendo Grey's Anatomy. Aí eu parei por conta disso. Sabe? Que não dá, véi. Pelo amor de Deus. Era sempre um negócio, tipo... Drama atrás de drama. Eu assisti Grey's Anatomy até o episódio do avião. Não vou especificar, tá? Pra não falar spoilers e etc. Mas eu vi até esse episódio e parei que realmente... Sem saco pro resto. Porque esse episódio... Ai, gente, eu não sei. Parei lá mesmo. Não quis continuar. Mas eu vi bastante, tipo... Eu via com a Rafa, né? Minha melhor amiga. E era a série, tipo, favorita dela. A Marra, não sei o que. Ela falava... Nossa, que tu é muito a Christine Young. Tu tem que ver que a gente é muito parecida. Não sei o que. My person, blá, blá, blá. E realmente, tipo... Era parecida a nossa relação. Só que... Em termos de série, me incomodava muito. Essa série não... Não... Sei lá. Tipo... Eu via, ia vendo, ia vendo um pouquinho cada vez. Não sei o que. Mas... Sei lá. Era um negócio que eu não lembro de muitos episódios, sabe? Já assistiu Fleabag? Fleabag é uma das minhas séries favoritas, cara. É uma das minhas séries favoritas. Eu amo muito. League of Their Own. Não, nunca assisti. Gente, falando sobre Daisy Jones agora, eu tô... Modern Love já assisti. Já assisti tudo. Gosto bastante. Inclusive, aquele episódio dessa última... Da última temporada que saiu, eu acho. Acho que tem duas, né? Enfim. Que é da moça que vive muito à noite, que ela é super noturna. E o cara que é totalmente diurno. É muito bom esse episódio. Eu gostei bastante. Recomendo. Você assistiu a nova temporada de You? Não, gente. Eu assisti a primeira de You. Eu gostei. Eu tenho um vídeo sobre. E eu li também o filme. Uf. Ô, filha da puta. Cacete. Buceta. Eu li o livro também. Gostei. Só que... A segunda temporada eu achei pavorosa. Achei horrível. Sendo bem sucinta. Achei muito ruim mesmo. Então, eu falei. Mas não vou assistir a terceira. É nem... Nem fodendo. Assistir... Eu vi que o final lá abria um... Um leque, né? De opções por conta dessa continuação. Eu pensei. Mas nem fodendo. Aí eu sei. Muita gente me falou isso. Bel, mas a segunda é ruim mesmo. Mas a terceira é muito boa. Você vai amar, não sei o que. Só que, gente... Nossa, eu não tenho forças. Eu juro pra ti. Eu não tenho forças. Não dá. Talvez eu veja em algum momento. Sabe? Mas eu só... Nossa Senhora, não dá não. Eu assisti um filme... Anteontem? Foi anteontem? Acho que foi. Chamado On the Beach at Night Alone. É, foi anteontem. Que gostei bastante. Um filme sul-coreano. Tá? Recomendo, inclusive, pra todo mundo. Eu aluguei aqui no YouTube. Eu não sei se tem em algum outro streamer. Acho que tem no Look. Eu postei lá nos stories, né? Então, a gente já tinha visto. E, de qualquer forma, eu posto lá no Letterboxd. De tudo que eu vejo, eu marco lá. E gostei bastante desse filme. Ele é bem simples. Mas ele... Filme sul-coreano, pra mim... Quando ele pega pra falar... Tipo, pra ser focado em diálogo. Ele me pega muito forte, sabe? E eu gostei muito desse. E recomendo aí pro pessoal. Ele tem toda uma... Uma solidão lírica. É, toda uma... Vamos resumir assim. Que fica, tipo, nas entrelinhas do filme. Que é... Que é muito... Marcante. É muito bom. Tá? Recomendo. Que é muito bom. Que é muito bom. Legenda Adriana Zanotto